Vem, Senhor, encher este lugar Vem, Senhor, encher este lugar Com Tua glória, com Tua glória Com Tua glória, com Tua glória Fala-me, eu quero te ouvir Toca-me, eu quero te sentir Vem e abraça-me, vem e abraça-me Vem e abraça-me, vem e abraça-me Um dia é dia de adorar ao Senhor Um segundo é só pra te encontrar Quando estou em Tua presença Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de gritar Dá vontade de correr Diante de ti Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de dançar Vem, Senhor, encher este lugar Vem, Senhor, encher este lugar Vem, Senhor, encher este lugar God verwenda por seu nome Quanto a glória Glória Quanto a glória Fala-me, Eu quero te ouvir Fala-me, Eu quero te ouvir Vem e abraça-me Tudo dia é dia de adorar o Senhor Um segundo só pra te encontrar Quando estou em chuva com você Dá vontade de demorar Dá vontade de dançar Dá vontade de gritar Dá vontade de correr Se eu te mentir, dá vontade de voar Dá vontade de cantar, dá vontade de virar Dá vontade de correr, dá vontade de voar Dá vontade de dançar Se eu te mentir, dá vontade de voar Dá vontade de cantar, dá vontade de gritar Dá vontade de correr, dá vontade de voar Dá vontade de dançar Fica assim nessa noite, vem Senhor em ser esse lugar Essa música nova Eu creio que vai tocar na igreja, tá bem? Convida o Senhor nesse momento Vem Senhor em ser esse lugar Esse é a minha vida com Tua glória Porque eu quero pular Eu quero dançar Eu quero gritar na Tua presença, Senhor Estou na Tua perna pra Te adorar Eu vim aqui nesse lugar exaltar o Seu nome E eu vou exaltar o Seu nome Ao qual o Senhor é digno de ser adorado Do jeito que o Senhor é digno Vem Senhor em ser esse lugar 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 Toca-me, eu quero te sentir Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me todo dia Tudo dia é dia pra adorar ao Senhor Conto um segundo, só pra te contar Conte o som, só pra te contar Dá vontade de pular Dá vontade de cantar Dá vontade de gritar Dá vontade de correr Não pule De antirante, só pra te pular Dá vontade de gritar Dá vontade de pular Dá vontade de gritar Dá vontade de gritar A vontade de gritar É muito segundo a tua força Nós fazia-me de toda a honra Canzinha de toda a paz Se ela for igreja de volta desses dois Nós louvamos o rei sem desminável Porque queremos a tua presença Porque queremos o teu poder Nós somos gentis Obrigado.